Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje mais um Faz o LNews ao vivo, cara. Pra quem não sabe, as lives aqui no canal são todas as quartas-feiras e domingos, das 8 às 10 horas da noite. Não aciona o sininho aí ou vem nesses horários que eu vou estar aqui ao vivo rindo da nossa desgraça. Então vamos lá, mais um Faz o LNews, né? Aqui no chat, o ZeroTiu comentou aqui que foi enviado aqui, ó, 100 milhões para publicidade de Itaipu, né, cara? Isso aqui é interessante, é extremamente interessante, né, cara? Porque seria como se Itaipu tivesse algum tipo de concorrência. Se você não tem concorrência, se 100% do produto que você produz é vendido automaticamente, por que você gastaria 100 milhões de reais com propaganda? Pra quê? Fixação de marca? Você não precisa. 100% de todo produto que você produz é vendido instantaneamente, né? E o ZeroTiu comentou que já está sendo feita aí algumas propagandas na Rede Globo, né? Eles estão... o governo está... a Petrobras está comprando... a Petrobras, não é o governo. É a Petrobras está comprando algumas propagandas na Rede Globo. Foi 2 ou 4 milhões, pessoal, me corrijam aí que daqui a pouco eu leio de novo. Comprou ali, pagou alguns milhões de reais pra botar propagandas lindas e maravilhosas. Eu até imagino a propaganda, né, cara? Passarinhos voando, a Amazônia, a Energia Limpa, pessoas de várias etnias. Foi 4 milhões? 4 milhões por 2 minutos de propaganda na Rede Globo. Nada me tira da cabeça que isso é pra pagar o apoio que eles tiveram da grande mídia, né, cara? Contra o bolsonarismo, né, cara? Mas vamos lá. Vamos lá que nós temos aqui várias coisas legais. Isso aqui é interessante. A secretária admite que a meta de zerar o déficit em 2024 era apenas simbólica. Entendeu? Então, tipo assim, colocar o pobre no orçamento era apenas simbólico, melhorar a condição de vida do pobre era apenas simbólico, zerar o déficit era apenas simbólico, entendeu? Tudo era simbólico. A picanha era metafórica, botar o pobre no orçamento era simbólico. Tudo era simbólico, tudo era metáfora. Esse governo... pra entender o governo do PT, o cara tem que fazer uma faculdade de filosofia na USP, né, irmão? O cara tem que... o cara tem que ter... tem que ser fifólofo, né, que nem diz o Rick and Morty, né, cara? O cara tem que ser pobre e não come déficit. Tá certo. Grande abraço aí, Trudseeker. O pobre não come déficit, né? E falando que pobre não come déficit, shopping, fashion, 127 lojas em agosto, tá? Eu moro numa cidadezinha pequenininha aqui no Rio Grande do Sul chamada Estância Velha. Eu nasci numa cidade... na cidade vizinha aqui chamada Novo Hamburgo. No shopping de Novo Hamburgo ali, no Novo Shopping. Cara, boa parte das lojas ali está fechado. Eu sei porque eu fui no final de semana passado olhar a Patrulha Canina com as minhas filhas e tem uma parte do shopping lá. Eu vou dizer que tem... acho que uns 20% a 25% do shopping está fechado. E eu que fui uma pessoa que eu... eu não quero entregar a minha idade aqui, né, cara? Mas eu já era adolescente quando esse shopping foi feito. E, cara, era uma parada assim que eu vou ir para o shopping, né? Vou ajeitar o meu monóculo e vou ir para o shopping, né? Era uma coisa, né, cara, extremamente pancada. E hoje o negócio tu vê que está realmente bem complicado, né? Aqui eles pegaram, né, vários shoppings, né, vários shoppings aí fizeram uma análise e fechou 127 lojas. Eu achei pouco, hein? Eu acho que dá para aumentar... eu acho que dá para aumentar essa meta aqui. Dá para a gente aumentar essa meta para mês que vem fechar mais 150. Dá mais 150 aqui. E tu imagina, galera, vocês conseguem imaginar o que é fechar 127 lojas? 127 lojas? Muitos de vocês que têm filiação com sanguínea não conseguem imaginar o que 127 lojas representa. O cara pensa, ah, cada loja tem 5 funcionários, então 500 pessoas perderam emprego. Ah, whatever. Não, cara, tem um aluguel dessas lojas e tem toda uma macroeconomia em volta disso tudo, uma microeconomia em volta disso tudo. Por exemplo, os funcionários dessa loja, eu mesmo, estava esses dias numa loja, num lugar aí, e chegou uma mulher lá, abriu um isopor, entregou um sanduíche para uma menina, um sanduíche para outro, já vendeu uns docinhos lá, entendeu? Então, tipo assim, isso são coisas que também são afetadas. Os restaurantes de perto, toda a economia em volta daquilo também move, entendeu? A economia é algo, cara, que é fantástico. Eu gostaria muito de estudar mais economia, uma das coisas que eu gosto muito, porque é uma coisa muito mais complexa. Não são apenas 127 lojas que tinham, sei lá, em média 5 funcionários e 500, 600 pessoas perdendo emprego. Não! Eu tenho certeza absoluta que isso aqui afetou milhares e milhares de pessoas, não apenas os funcionários, mas clientes, pessoas que vendiam daqui a pouco comida para essas pessoas, transporte, cara, uma série de coisas, cara. Isso aqui é um impacto muito maior e quando a economia começa, começa a fechar loja e shopping, começa a fechar loja e etc. Isso tudo vai caindo como um castelo de cartas. A economia é o efeito borboleta. Muito obrigado, Alan Rick, tamo junto. Tá? E agora falando em amor, né? Falando de mandar beijo aí. Com 7 mil focos de queimadas em setembro, Amazonas tem pior mês de fogo do ano. Olha só, mas pelo menos é um fogo democrático, né? Pelo menos as nuvens de fumaça estão fazendo coraçõezinhos. Antes as nuvens de fumaça criavam suásticas, né? Antes as nuvens de fumaça faziam sig-rail, né? Agora não. Agora as nuvens de fumaça estão criando estrelinhas, né? Criando aqui coraçõezinhos, né? Então tá tudo tranquilo, meu querido. Tá tudo tranquilo. É uma queimada, mas é uma queimada democrática. É o amor, é o amor está no ar. Falando em amor está no ar, veja 5 momentos em que a esquerda depredou espaços públicos, né? E aqui a revista Oeste faz aqui um levantamento, né? De vários... Cara, vivem me indicando carro, né? Eu quero vender o meu carro, eu não quero comprar, eu quero vender. Então olha só. Aqui eles ficam colocando aqui várias vezes onde eles invadiram certas coisas, quebraram coisas públicas, mas isso aqui não eram atos antidemocráticas, não eram terroristas. Isso aqui era uma manifestação de amor ao próximo, né? E nós temos aqui falando de economia indo pro ralo. Americanas fecha quase 100 lojas e alvo de ações de despejo. Olha só. Vale lembrar que foi feita uma CPI em cima do rombo de 40 bilhões nas americanas, mas não foi encontrado nenhum culpado. Oh, que querido. Ai, que amor. Ai, que amor. Foi desviado 40 bilhões de reais das americanas, que, cara, as americanas já quebraram. Elas só não fecharam ainda. Mas elas já quebraram, entendeu? Mas, né, como algumas pessoas são amigos do rei, né, e tudo mais. E isso aqui vale praquilo que eu falei agora há pouco. Imagina fechar 100 lojas nas americanas. Apesar de que ali no Bourbon Shopping, que eu vou em Novo Hamburgo, tem uma americanas, né, que só serve pra galera roubar a Kit Kat. Só serve pra galera roubar a Kit Kat, porque... Cara, tu entra na loja, é até estranho, né? Um dia eu vou filmar, uma hora eu vou lá e vou filmar. Cara, tu entra lá, tem umas 4, 5 pessoas no caixa, e a loja é gigantesca, cara. São milhares de metros quadrados. Só que é esquisito, cara. Tu não vê mais ninguém. Parece um bagulho fantástico. Parece que tu tá realmente entrando num filme de terror, tá ligado? Parece que tu tá entrando num filme de terror. Crise no varejo vai além das americanas, e assim deve seguir por algum tempo. Ah, mas então, então é a culpa de quem? Isso aqui, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a herança maldita do Bolsonaro. Isso aqui é a herança maldita do Bolsonaro. Não é porque o Lula vai destruir com a economia. Não é nada disso. É porque é a herança maldita do Bolsonaro. Nós temos aqui, reforma tributária pode ser negativa para o saneamento básico aqui na Gazeta do Bovo, tá? E, nossa, olha só, a reforma tributária vai... Pode ser... Cara, eu adoro quando o pessoal usa a palavra pode ser... Sabe o que significa pode ser no jornalismo? Quer dizer, vai ser com 100% de certeza. Reforma tributária vai ser negativa para o saneamento básico. Vou fazer a parada certa aqui. Ah, sério mesmo? Sério mesmo que vai ter menos investimentos em saneamento básico porque o PT nunca arrumou saneamento básico e quer ver o pobre cada vez mais pobre pra sempre? Nossa, uau! E aqui nós temos Jorginho quer perdoar 14,5 bilhões em dívidas de empresas bilionárias, né? Então agora a gente tem aqui o Jorginho, né? Do PL lançou um programa com finalidade de dar descontos que vão até 95% para empresas bilionárias que acumulam dívidas que não pagaram ICMS para o estado de Santa Catarina. Olha que interessante, meus queridos! Se você tem uma empresa grande o suficiente, você pode sonegar todos os impostos que você quiser e depois você compra aí uns políticos, você compra uma galerinha, você faz o tal do lobby. Porque lobby é uma palavra bonita, é uma palavra rebuscada. Não é tipo assim, eu comprei vários políticos e eles vão perdoar a minha dívida. Ah, que delícia! Que amor! E aí eu consigo entender porque os esquerdistas vão falar assim, viu? Isso é o capitalismo. Não, isso não é capitalismo, cara. Isso é o intervencionismo, isso é o estado ser inchado, isso é o estado ser corrupto, isso é o estado criar todas essas opções para as empresas poder fazer esse tipo de coisa, tá ligado? A minha empresa, se eu vender essa caneta aqui e não emitir nota fiscal, amanhã a Polícia Federal está aqui em casa. Mas dependendo quem são os teus amigos, dependendo quem tu leva num puteiro, dependendo com quem tu cheira uma carreira de cocaína, dependendo com quem que tu anda, ah, meus amigos, aí a história é outra, a história é outra! Agora, Milley acusa Lula de agir contra a sua candidatura, né, cara? O Milley, esse aqui, pra quem não sabe, é o Hitler reencarnado da Argentina, né? Tô brincando. Ele é um candidato anarco-capitalista que quer diminuir o estado a níveis jamais vistos na Argentina, diminuir o estado no mínimo possível, né? E aí ele tá acusando o Lula de lutar aqui contra a candidatura dele. Como que o Lula tá fazendo isso? Lula facilita empréstimo de um bilhão de dólares para a Argentina socorrer a esquerda. Olha que interessante! Olha ali, faz o L! Eu ia tá fazendo o L também, irmão! Uma bilha! Uma bilha! Lula tá mandando um bilhão pra Argentina, que é um país aí que tá na esquerda, tá sendo corrido pela esquerda, mas chances são de que o Millet vai ganhar aí, provavelmente, até mesmo em primeiro turno, né? Se fosse Bolsonaro, ia ser Bolsonaro, extrema-direita, nazismo, campos de concentração, pelas crianças, a mídia ia ficar maluca. Mas como é o Lulinha, país e amor, a gente tá tranquilo. Tá ajudando aí todos os ditadores da América Latina, tá ajudando todas as ditaduras, como sempre foi, sempre será. A esquerda faz exatamente isso, sempre, né? Nós temos aqui milhares de prefeitos... Troca de cena! Milhares de prefeitos pressionam o governo e o parlamento contra a crise nos municípios, tá? Cara, eu quebrei aqui o... Não tô conseguindo olhar a foto, porque eu quebrei aqui o paywall deles, mas... Não sei se era paywall, mas tinha um monte de propaganda, eu tirei isso, tá ligado? O que que tá acontecendo, tá? Se você acha que o PT rouba apenas você, não. Nós temos nesse exato momento, né? Na verdade foi ontem, ou anteontem, foi 5 mil prefeitos que não estão... Só pra você ter uma ideia. As prefeituras arrecadam os impostos, eles mandam os impostos pro governo federal, o governo federal rouba 90% disso, e depois devolve uma micharia pras cidades, e isso faz com que eles possam pagar as escolas públicas, os SUS, esse tipo de coisa, pagar o funcionalismo público pra que a prefeitura não pare. E 5 mil prefeitos não estão recebendo esse repasse, não estão recebendo a proporção correta, e foram lá pra Brasília pra reclamar. O PT não rouba só de você, a esquerda é autofágica. Eu aprendi o termo autofagia, não foi lá do Ancapsul, tá? Eu aprendi por causa do jejum intermitente, que depois de 24 horas o jejum é autofágico. O que que é autofágico? É quando o teu corpo começa a se comer, entendeu? Ele começa a se autodevorar. A esquerda é autofágica, ela mata os seus amigos, os seus iguais. É isso que tá acontecendo, né? A esquerda tá pegando aqui e comendo aqui, destruindo os seus próprios amigos e apoiadores, tá? E dever se reúne com o Haddad, apresenta recálculo de carga e espera resposta breve sobre o imposto, tá? O que que eles estão fazendo? O presidente do Instituto de Desenvolvimento do Varejo, Instituto de Desenvolvimento do Varejo, Jorge Gonçalves apresentou, nessa quarta-feira, dia 4, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de novos cálculos que apontam que o segmento sofre com uma carga tributária de 109%, média obtida na análise de 10 setores. Antes, segundo ele, os números apontavam para uma carga acima de 70%. O que que eles querem fazer? Eles estão falando que taxar o AliExpress, taxar as compras fora do Brasil, tem que taxar mais, tá? Porque no Brasil, os impostos já são maiores que isso. Eu já falei lá atrás pra vocês. Eu falei, por que que eles estão taxando o AliExpress ou lá fora em 60%? Porque no Brasil, já se paga mais de 60%. Então, cara, vai aumentar, tá? Vocês podem ter certeza. Eu aposto 10% pra 1, com qualquer um de vocês, que vai aumentar ainda, tá? O pessoal falou assim, não, mas tem 92% de taxa. Na verdade tem 17% de CMS, mais 92% de taxa, dá 105%. Tem que aumentar um pouquinho mais, tem que aumentar mais uns 10%. Tem que ser 92%, mais 17%, mais alguma outra coisa que eles vão inventar, tá? Então, faz o L, você que gostava de comprar blusinhas aí, você multimilionário que gostava de comprar blusinhas na Shemblo, coisinha na Shopee, coisinha no AliExpress, não pode mais comprar, porque agora o governo do amor está taxando tudo num nível absurdo e os sindicatos, aqui os ministérios, os presidentes do desenvolvimento, do Instituto Desenvolvimento do Varejo, essa galera está fazendo o lobby deles pra aumentar ainda mais essa tributação, tá? Eu nunca vi isso, cara, eu não consigo entender por que que esses, por que que a indústria do varejo, por que que essa galera não se une pra brigar contra o Estado, pra fazer Estado? Vamos reduzir os impostos aqui dentro? Vamos reduzir 20% dos impostos aqui dentro pra dar um gás pro Estado? Não. Vamos taxar lá fora? Porque assim a gente continua isso? A gente pode importar blusinha da Shemblo que a gente pagou 2, 3 dólares pra vender 79,90, né? Mas o público não pode fazer isso, não. O público não pode fazer isso, não. E eu acho um absurdo, eu acho um absurdo completo isso, porque eu sei que dezenas, dezenas de milhares de pessoas vão perder os seus ganhas, ganhas-pãos, né, cara? Muita gente compra aí o quê? Compra blusinha na Shem, revende. Muita gente, cara, minha esposa compra dessas pessoas. As pessoas compram lá blusinha, compra coisinha, as mulheres lá tiram foto na frente do espelho, a falar, essa blusinha tá 79, essa blusinha tá não sei o que lá, frete grátis essa semana, 250 frete grátis. Tem uns grupos no Telegram bem organizadinho, bem bonitinho. Pô, minha esposa compra direto, compra coisa pras minhas filhas, compra, pô, um jogo de meia, um jogo de não sei o que lá, compra blusinha, compra casaquinho, compra não sei o que lá, às vezes ela quer uma parada meio rápida, pô, precisa do macacão, precisa do negócio, não quer comprar na Shem, não quer esperar, compra aqui já, as gurias ganham dinheiro lá vendendo, as pessoas ganham dinheiro vendendo. Pô, tem um mercado gigantesco girando em volta disso, cara, vocês estão entendendo? A gente já deu vários exemplos aqui nesse Fazuel News e durante essa live, que a economia é uma roda muito maior, irmão. Não é só o cara que vai perder o emprego, são várias pessoas, várias coisas que giram em volta, várias coisas, até empresas de embalagem que vendiam embalagens para essas empresas, as pessoas que vendiam comida. Cara, a economia é algo extremamente intrínseco, tá tudo interligado. Então, olha, cara, não tem muito o que falar a não ser Faz o L